Dona Belezinha, estou chegando. Chegando. E passado seis meses destas férias que demos para a Dona Belezinha, nós estamos de regresso em Campo Grande, finalmente vamos ver a Dona Belezinha novamente. A gente está cansado, mas empolgado, saímos de Fortaleza, antes de sair de lá a gente providenciou algumas coisas porque a gente sabe que a gente tem uma revisão aqui para fazer na Dona Belezinha antes de cair na estrada. Mas primeiro vamos ver a Dona Belezinha, vem com a gente. E foi aqui no Mercadão dos Motores em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, que a Dona Belezinha ficou repousando durante seis meses. Nós pensámos que vai ser preciso fazer aqui uma manutenção antes de sairmos, até por questões de segurança, verificar freio, verificar direção principalmente e mais alguns ajustes. Ela está com um aspecto de suja que é normal. Ela está abandonada, mas nós voltamos para resgatá-la e colocá-la na estrada. Temos trabalho aqui pela frente. Queres abrir aí a porta da Dona Belezinha? Porta de segurança! Não podemos perder tempo. Já peguei aqui a roupa do mecânico. Roupa do mecânico. Trocar de roupa já e começar os trabalhos. E aí? E aí? Ansiedade aqui a milhão, olha aí. Vai pegar, vai pegar agora. O nome já está ali dentro. Já liguei os cabos da bateria e agora é o momento verdadeiro. Dona Belezinha é uma máquina, minha gente. Olha para isso. E nós acabamos de chegar e já estamos aqui com a mão na massa. Este freio tinha deixado de funcionar por causa do burrinho, quando nós fomos para o Pantanal. E agora que trouxemos ele e o burrinho, vamos ter que verificar outra vez o sistema e voltar a montar. Eu vi que ele está aqui vertendo um pouquinho de óleo. Não sei se isso é uma coisa que vai ser normal, se o óleo já estava aqui por outro motivo. Estamos aqui a tentar investigar ainda para ver a melhor solução, porque nós também queremos ir embora. Para que fortes trabalharem mecânica, estamos no arroz. Enquanto isso, eu estou arrumando aqui dentro de casa. Essa geladeira está parada todo esse período e ela está aqui com cheiro de guardado. Não deixei nada aqui dentro, mas vou passar aqui um paninho em tudo, porque tem muita poeira aqui, minha gente. Vou fazer hoje a parte de dentro, a parte interna e depois a gente vai também limpar essa parte externa, porque a dona Belezinha está aí com cara de abandonada. Para você, passa rápido, mas aqui para a gente a luta é sempre grande. Segundo dia em Campo Grado. Mas o objetivo foi concluído. Fizemos aqui revisão no freio, trocamos o cilindro, o maravilhoso, o trabalhoso, o burrinho. Isso tudo sempre para a nossa segurança. E claro, manutenção na direção também. Tudo prontinho. Nós agora vamos tratar de pneus. Vamos trocar aqui dois pneus que já estão um pouquinho desgastados. E ainda tenho aqui mais algumas manutenções para fazer, mas eu penso que hoje vamos conseguir fazer tudo. Afinal, seis meses a dona Belezinha parada, era necessário fazer isso. Então a gente já estava preparado psicologicamente para isso. E a gente também está muito agradecido, porque todo esse período a dona Belezinha foi cuidada. Ela esteve aqui no Mercadão dos Motores. O motor dela está funcionando. A gente deu na chave, ele ligou rapidamente. E agora a gente vai sair. A hora de tirar a Kombi da oficina. Bora, vamos embora. Está bem sujinho aí, está prestado uma limpeza também. Agora sim, agora a dona Belezinha vai ficar bonita. Está lá dentro, na limpeza. Limpeza no melhor dos detalhes. Ah, meu amor, é preciso. Eu tinha seis meses parada. Mas agora está a ficar impecável, hein? Está. Quero que eu levante o teto lá para mim, para eu passar assim na lateral do teto. Pedro, levanta o teto. Bora levantar o teto. Nossa, tem que lavar esse tecido, Pedro. Sim, mas isso é outro tecido. Olha, foi encardido, encardido. A gente puxa aqui e libera as bocas do fogão e fica mais uma mesa aqui. Caramba, que legal, cara. Que massa. E fica uma mesa para cada banco, para dar para trabalhar. O computador. Ó. Para comer. Todo mundo fica intrigado como é que a gente vive aqui num espaço tão pequeno. E a gente está sempre mostrando a nossa geladeira, o fogão, a forma que a gente trabalha. E ter esse teto assim para cima ajudou muito, porque a gente ganha um espaço bem legal lá dentro. Só que suja demais, né? Normal. A gente segue trabalhando. Não, é um porta-porto normal, um banheiro sanitário-químico. Hum, sanitário-químico. Primeira missão do dia, concluída com sucesso. Dona Belezinha ficou impecável, minha gente. Parece um carro novo, só que ela é de 1973. E agora a gente vai seguir viagem. A gente viu ali que a... Como que chama aquele material ali? Paleta que limpa os vidros. Ela está toda ressecada, então a gente vai precisar trocar isso, porque aqui está um dia chuvoso. Nós estamos em Campo Grande, no Lava Jato Vipercar. Obrigada, meninos. E agora a gente segue aqui desfilando, caduando a Belezinha. Bom dia, senhores. Gente, é uma alegria andar na Dona Belezinha, que todo mundo vai acenando para a gente. Siga, viagem. Fica curioso em saber como que é aqui dentro de casa. Ela chama bastante atenção, é bem engraçado. Seguimos. Estamos aqui trocando as palhetas. Já retiramos. Encontramos aqui uma oficina cheia de amiguinhos da Dona Belezinha. Tem até aqui uma Kombi Corujinha também. Há venda, para quem quiser comprar uma Kombi Corujinha. Olhem, senhores, até nem está em estado tão grave como estava a Dona Belezinha. Muito Fusca e muita Kombi aqui. Vamos conseguir trocar as palhetas. Olhem que espetáculo. Trocando aqui as borrachinhas para limpar a água da chuva. Ficando impecável de novo. É, tem que deixar bonitinho o trem aqui, cara. Minha gente, sucesso que está sendo o dia hoje. Nós já estamos se preparando para fazer uma outra atividade aqui na Dona Belezinha, porque essa foi concluída com sucesso. Obrigada, obrigada, obrigada. Tudo de bom. Qualquer novidade, manda as ordens. Sim, senhor. Nós arrumamos aqui essas palhetas no Emílio, que fica aqui em Campo Grande. Eu vou deixar aqui embaixo o contato, porque aqui tem um monte de Kombi, Fusca, e se você estiver passando por aqui, pode precisar desse serviço. Sim, pois mesmo. Agora estamos à procura de engraxar a suspensão. Estamos à procura de um lugar. A Edna foi ali ver se eles fazem esse serviço. Vamos lá ver se conseguimos encontrar aqui. Chegamos aqui no posto e vamos engraxar a suspensão. Estamos aqui também vendo a possibilidade de completar o óleo da caixa de marcha. Tudo isso é porque a gente se preocupa com a nossa segurança estando na estrada. Então a gente faz o que é preciso para evitar perrengues. Não está garantido que o perrengue não vai haver, né? Mas a gente segue trabalhando e tentando sempre melhorar aqui. Quando a gente voltar para a Dona Belezinha, não vamos falar nada, mas haverá sinais. Olha o sinal, gente. Roupa de mecânico, meu velho. É. Bora fazer manutenção. Agora a gente acredita que a nossa vida vai ficar mais simples. Porque nós construímos a Dona Belezinha na estrada, mas agora é só manutenção. E esse primeiro momento tem aí essa revisão, porque nós passamos seis meses longe dela. Estávamos em Fortaleza, vivemos grandes momentos lá. Colecionamos muitas histórias. E agora tem muito mais para viver, gente. Isso. Chave de estenda chegando. Ó. Aqui o trabalho é em conjunto. O rapaz está ali engraxando e o Pedro está aqui apertando ali umas unificações que tem aqui da nossa caixa d'água. A gente aproveita que está aqui na parte de baixo, né? Que facilita aí a nossa vida, viu, Alessandro? Viu, né? E colocar ela assim. Ponteu esta emenda. Estava partindo água, olha aqui. Ah, está partindo. Para já podíamos tapar isto, não é? Eu acho que eu tenho uma peça dessa lá dentro. Eu vou lá ver. Tá tapar? Vou lá ver. Estava ansiosa por esse momento para viver tudo isso. Procurar agora peças. Pessoa prevenida, meu amor. Temos aqui umas pecinhas. Sim, mas... É a sequida, não é? Já engraxamos a suspensão, já saímos do posto e já estamos aqui na KM Pneus. A gente tem muito para viver e aí a gente precisa estar sempre em segurança. Vamos precisar aqui trocar os pneus. Sucesso hoje, gente. O dia está frenético hoje. Diz aí, meu amor. Ainda não trocou. Vamos trocar primeiro para depois ir alinhar a direção. E a hidráulica lá embaixo? Vamos precisar mexer depois? Isso aí é outra coisa, outro assunto. Cenas dos próximos episódios. Então, se você não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho e continua com a gente nessa viagem. Quantos quilômetros, Pedro, nós fizemos com esses pneus? Estes aqui, 22 mil. 186. 22 mil quilômetros e 186. Os da frente, os de trás ainda vão passar para a frente para fazer mais um pouquinho. Talvez chegue aos 25 mil quilômetros. Saímos lá do Ceará e chegamos aqui no Mato Grosso do Sul com a dona Belezinha e com esses pneus. Foi sucesso. Agora não vamos trocar os quatro. Vamos trocar só dois e vamos continuar na estrada. E quando for necessário, a gente troca os outros dois. A gente vai fazendo o que é preciso. Uma coisinha de cada vez. Pois é, gente, acho que vamos mudar os quatro pneus porque aqui, onde tem a marquinha do limite, na verdade ainda não chegou no limite, ainda dava para andar mais uns dois ou três mil quilômetros, talvez. Mas vamos aproveitar já e trocar os quatro pneus, até também por uma questão de segurança. Pneu e freio e direção tem que estar impecável. Quatro pneus novos para a dona Belezinha. Muitos e muitos quilômetros pela frente. Balanceamento e alinhamento prontinho. Quatro pneus novos para sairmos daqui com a dona Belezinha e seus sapatos novos. O que é que está faltando agora? Eu encontrei um óleo. Faltam dois agora. Eu encontrei uma lata de óleo ali. Falta trocar o óleo e comprar alguns parafusos. E está quase, não é? Está quase, está quase, minha gente. Siga a viagem. Estamos saindo daqui agora com a dona Belezinha, com quatro sapatos novos, minha gente. Fomos muito bem atendidos aqui e também já fizemos aqui algumas coisas. Compramos ali uns parafusos. Está ouço, está ouço. Tem muita coisa aqui para fazer, mas a gente vai fazendo feliz, alegre e satisfeito. Tchau. Tchau. Já estamos com a dona Belezinha em outra empresa, chamada Só Câmbio, para a gente ver o vazamento de óleo que tem lá na caixa de marcha. Eles não vão poder atender a gente hoje, é final de semana. A gente só vai voltar aqui na próxima semana e vamos resolver isso também. Então, final de semana é em Campo Grande e a gente continua trabalhando e seguindo a viagem. Bom dia, meu povo. Nós estamos em Campo Grande e hoje vai ser mais um dia de revisões aqui na dona Belezinha. Nós estamos aqui com uma fuga na caixa de marcha e nós estamos agora aqui na Só Câmbio, que vamos verificar isso. Nós estamos ansiosos para cair na estrada, mas essa revisão é preciso. O Pedro já está ali embaixo. Me diz aí, Pedro, o que você está fazendo aí? Aproveitando que o carro está para cima, vamos tirar o sistema de água que fizemos, esta tubulação que não está funcionando. E vamos procurar um sistema melhor para não dar tanto problema como estávamos a ter aqui com a água. Como você sabe, a gente aproveita as oportunidades e vai melhorando o nosso dia a dia aqui dentro da dona Belezinha, que é a nossa casa sobre rodas. Meu nome é Edna. Olá, eu sou o Pedro. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, porque isso ajuda a gente a continuar na estrada. E se você estiver limpando isso aí, eu vou trocar essa coisa, aí eu já vou montar para ir. O tempo vai ser meio rápido. E aí? Já retiramos todo o material referente à água. Não vamos utilizar mais mangueira de jardim com estes conectores. Nós vamos procurar um sistema que é mais usado para pneumática. Nós tivemos a ver alguns canais e falámos principalmente com as pessoas do PreparouFoi e eles deram-nos uma alternativa diferente a utilizar a mangueira de jardim. Então nós agora vamos procurar outros materiais e vamos tentar modificar este sistema, porque ele está dando muito problema. Vem com a gente. Fêmea, mas para encaixe de mangueira também. É, é tudo igual. Então é igual a este aqui. Tipo esse. Tipo esse. Vai ser igual a este aqui. Que entra ali, sim. Rapidamente nós providenciamos todas as peças que a gente precisa para trocar aqui o sistema hidráulico. Ter água em casa, gente, é um luxo. E nós estamos aqui aproveitando a oportunidade que a dona Belezinha está aqui em cima. O rapaz está quase já terminando ali a reparação da caixa de marcha. A gente já está aqui torcendo. Não vai ter mais pingadeira de óleo na dona Belezinha. E paralelo a gente também vai ter água em casa num sistema muito mais fácil e muito mais prático. Está aí, meu amor, dando tudo certo, não é mesmo? Certo. Só trabalhar agora. Seguimos trabalhando. O sistema mesmo de óleo para mim é novo. Assim é que entra. O trabalho da caixa de marcha está pronto, concluído. Penso que vamos ficar agora sem vazamento de óleo na caixa de marcha. Mas ainda vamos aguardar até amanhã para verificar se realmente não está pingando. A parte da água também foi um sucesso. Nós conseguimos material que é utilizado na pneumática, mas que também funciona com água. Então nós já conseguimos fazer 90% da instalação. Está quase. Mas ainda está faltando algumas peças. Novo motorista aqui dentro. Novo motorista. Total a sensação. Bom. Viajar na dona Belezinha. É. Vou fazer uma dessa para mim. Vou fazer uma dessa para mim. Gente, a gente fica sempre muito felizes, certos, que deu tudo certo. A gente vai seguir em viagem com o coração cheio de gratidão sempre. Bora nós. E esse aí é para quê? Babar a mão, cheio de graça. Amanhece mais um dia aqui nessa morada nômade. Nós estamos em Campo Grande e as coisas aqui não estão acontecendo agora do jeito que nós gostaríamos. Nós levamos a dona Belezinha para reparar a caixa de marcha, mas hoje pela manhã a gente observou que ela continua vertendo óleo. Nós estamos aqui no Parque das Nações Indígenas. Quem acompanha a gente aí mais tempo sabe que nós já estivemos aqui anteriormente. Nós se sentimos muito seguros aqui. Já pontuei aqui no iOverland, que é um aplicativo que a gente utiliza para encontrar lugares para dormir. Aqui também tem água, mas ali dentro da dona Belezinha nós continuamos sem água. Nós estamos trabalhando para restabelecer aqui o funcionamento da parte hidráulica, porque acredite, ter água é um dos bens mais preciosos. Nós estamos se virando aqui com um galão de 13 litros, maleável. Aqui em Campo Grande está fazendo frio, a gente precisa ir embora. Mas a gente vai mais uma vez trabalhar e levar a dona Belezinha até o local onde nós colocamos ela para reparar aí a caixa de marcha. Partiu, meu bem! Bom, pessoal, nós estamos chamando agora aqui de onde nós passamos a violência da dona Belezinha. Temos essa peça de óleo aqui. Aqui é a peça de óleo dela de ontem. Vou aproximar mais. E aqui é a peça dela de óleo hoje. Agora a gente cruza os dedos. Óleo pra Deus e fala, Senhor, meu Deus, faça que essa Kombi não passa a óleo. Pelo amor de Deus. Amém, Senhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amém, Senhor. Parece que encontramos aqui o problema, aqui a chapa rasgou, rasgou e é por este pedacinho que eu penso que ele está vertendo o óleo, temos que ver como é que vamos agora fazer a reparação disto, porque se for para mudar esta peça nós temos que desmontar toda a parte aqui da suspensão até à roda para ela conseguir entrar aqui dentro, vamos tentar reparar esta peça aqui no lugar e ver se conseguimos seguir viagem, não é isso meu bem? Agora é certo, agora é certo, agora é certo. Soldando aqui a peça, acho que desta vez vai ficar top. A gente começa um novo dia, hoje mais animado, porque em princípio foi solucionado o problema na caixa de marcha da dona Belezinha, precisou ali de algumas soldas, precisou que a gente voltasse lá algumas vezes, mas a gente trabalhou pacientemente e o problema parece que foi solucionado, porque passamos a noite aqui e hoje já verificamos ali, não há óleo. A gente vai aproveitar que a gente está em Campo Grande, aqui na capital e vamos fazer mais alguns ajustes, porque logo a gente vai seguir viagem. Bora meu bem? Bora! Então minha gente, a gente vai começar aqui um novo trabalho, tem algo aqui que já está incomodando a gente há algum tempo, que são esses vidros, esse vidro especificamente, ele tem ali umas manchas que não sai de jeito nenhum, já pensei até em passar um bombril ali, mas agora a gente encontrou aqui um campo grande, um lugar que a gente vai fazer polimento no vidro, a gente tem certeza que vai ficar melhor, então a gente segue trabalhando. por aqui o trabalho não para, enquanto o Pedro tira ali a janela, eu vou aqui preparar uma comidinha para a gente comer, que vida que segue meu Pedro. Olá meu amor, que eu vou fazer aqui uma comidinha para a gente. A comida ficou pronta e a gente já está até terminando aqui, o rapaz veio aqui na porta ao lado chamar a gente para avisar que já ficou pronto o vidro. É da fome, é da fome. Foi engraçado cara, olha o vidro está pronto, olha gente, estamos almoçando. Estamos na nossa casa, estamos esperando aí finalizar o vídeo e a gente vai continuar o dia correndo atrás para deixar tudo ok na Dona Belezinha. Almoço finalizado, o Pedro já tem aqui uma janela na mão, ficou melhor meu bem? Melhor um pouquinho, mas tem aqui alguns pontos que eles dizem que soldaram aqui perto e que danificou. Já é da época que andávamos a fazer a lataria da Dona Belezinha lá em Fortaleza. Mas é isso mesmo, montar a janela no lugar e siga a viagem. E nós estamos aqui fazendo seriografia, estamos fazendo roupa nova para a morada nômade. Estamos imprimindo este símbolo nas roupas novas que nós vamos ter e vamos ouvir aqui um pouquinho sobre o processo. e aí eu faço isso aqui ó, coloco ali em cima, aqui ó, bem certinho. Tá vendo que encaixou o desenho todo? Aham. Tudo encaixado. Aí eu tiro, ó, aí eu venho com a tela, ó, faço isso aqui ó, encosto, passo a mão no durex, ó, levantou. Já fica. No lugar certo. Aí eu tiro daqui e trago para a mesa de gravação, para gravar a tela. E você tem aí um símbolo parecido com o da morada nômade? É a da Volkswagen. É a logo a marca da Volkswagen. Eu adoro Volkswagen também. Vou fazer um peso aqui. E agora é ligar a luz e deixar atuar. Isso. Por cinco minutos. Agora já estamos na segunda cor, cada cor é um desenho, não é isso? Fazendo aqui a marca. Aí agora esse tem que esperar que aquele saia ali da mesa da luz, para ir esse para lá, não é? Isso. Agora vamos retirar esse aqui. Agora vamos na terceira cor. O processo de serigrafia, ele pode ser aplicado em diversos tipos de tecidos. É um processo simples, rápido e aqui em Campo Grande você faz isso aqui com o Sr. Márcio Pessoa. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato. Então você estando por aqui já tem aí esse auxílio daqui do Sr. Márcio. A terceira cor saindo. Saindo não, ainda estamos fazendo aí, como é que chama aí este... É, nós estamos colocando a arte no lugar, não é? Para poder gravar. Aí depois de feita a gravação nós vamos revelar o desenho na água. Retirando. Fica quase transparente, não é? Depois de gravar o desenho vamos agora revelar jogando água. Está vendo? Aquele amarelo saiu tudo. Está vendo? Olha só. Está vendo o saindo daqui, é só um rebusquinho. É só um barco de um baiate. Não, não é isso? Agora quando aplicar a tinta aqui ela só vai ser aplicada na camiseta nos pontos onde não tem a tinta verde. Esse é o processo mágico da serigrafia, quando eu dou curso de serigrafia, quando o pessoal vê isso aqui, nossa mas de lá veio pra cá, o pessoal fala isso. Só assim, isso, movimentando, agora quando chegar nesse espreito aqui tem que ser mais longo, tem que ter material sintético. Ai, esse tem só um bar comigo. Ai, que chique. Oi, princesa, essa aqui é uma estrela, né? É, é uma menina, essa é a jujuba. O que você está fazendo, meu bem? Ai, gente, é espetáculo, ganhando vida aqui, a combinha, tudo impecável, tá bem bonito. Tá fazendo aí a colagem? Não. Como é que chama? É, secagem agora, eu tô na parte da secagem. Produção em série. Ficou um pouquinho mais claro, pra poder aparecer melhor nas outras camisetas de cor. Finiste a palavra mágica. Depois de muito trabalho em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, finalmente estamos prontos para explorar os interiores do estado Nossa jornada nos leva pela espetacular Estrada Parque, um verdadeiro tesouro escondido de belezas naturais e biodiversidade única Esse percurso é conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego e pela rica fauna e flora que encontramos a cada quilômetro percorrido A vista aérea de Piraputanga é simplesmente incrível Da Estrada Parque podemos ver a vasta extensão da mata, os rios serpenteando entre as árvores e a vida selvagem que habita neste paraíso Cada momento aqui é uma nova descoberta, um convite para apreciar a natureza na sua forma mais pura Nosso objetivo é inspirar você a sair da sua zona de conforto e descobrir as maravilhas que o nosso país tem a oferecer Cada estrada, cada cidadezinha, cada paisagem tem uma história a contar Então se inscreve e continua com a gente nessa viagem Na escala pousada, um refúgio perfeito para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza Fomos recebidos pela família que cuidou da dona Belezinha durante esses seis meses E agora de roupas novas, começamos mais um dia aqui na Morada Nómade Nós já saímos da capital do Mato Grosso do Sul, já saímos de Campo Grande E estamos em Piraputanga, bem pertinho já do Pantanal Nós estamos aqui na escala pousada, fomos aqui muito bem recebidos E vamos até aproveitar para fazer aqui mais alguns trabalhos com a dona Belezinha, não é isso meu amor? O trabalho não para aqui porque a gente quer deixar tudo em ordem para continuar essa aventura Nós já tiramos aqui o tecido do teto para limpar porque estava cheio de poeira Já tiramos as cortinas, hoje a gente vai colocar as cortinas de volta no lugar E vamos continuar trabalhando Temos aqui também alguns problemas com a pintura para resolver Não somos muito expertos ainda em pintura Mas vamos ver daquilo que somos capazes Vem com a gente! Eu já estou aqui com as nossas cortinas limpinhas para ir para o lugar Mas antes eu vou passar aqui na parte onde nós não fizemos o revestimento com madeira Essa massa para polir Vou seguir aqui as instruções recomendadas E diz aqui que vai ficar ainda mais branquinho aqui a dona Belezinha E eu aqui do lado de fora vou tentar tirar estas ferrugens Ainda não sei muito bem como vou fazer Mas já estou aqui a pegar Vou usar a máquina de furar e apertar parafusos E vou utilizar aqui um adaptador Se não conseguir com esta lixa ainda tenho este que é mais forte Para tentar solucionar ali o problema da ferrugem E parece que estamos aqui a terem vários pontos da dona Belezinha Não é que está ficando branquinho? A ferrugem está lá por dentro da massa vou ter que retirar toda a massa que tem ali que foi colocada E a ideia é tirar a ferrugem e pintar E a ideia é tirar a ferrugem e pintar Fui aqui a terminar a aplicação do primário lixamos para tirar os podres Encontramos alguns buraquinhos passamos uma massa para tapar Agora estamos a aplicar o primário para depois vir com tinta branca E deixar isto aqui impecável Vi aqui também que esta porta está a ficar bastante mal Está aqui toda partida a massa dela A ideia vai ser retirar toda a massa mas não agora Talvez deixemos isto para algum profissional que a gente encontre pela viagem Para conseguir pôr esta porta aqui que é que está pior Dentro dos parámetros Mas para já ela vai se aguentando Vai ter que fazer mais uns quilómetros ainda Bora daí Mais um dia se passou nesta morada nómade Nós já fizemos até a pintura aqui de branco Tirámos tudo que era podre desta calhazinha que tinha Pintámos de branco aqui também Fizemos aqui alguns reparos Ainda falta agora fazer o polimento Mas isto é passado Vamos fazer só passado dois ou três dias que a tinta já estiver seca Fizemos aqui também uns ajustes no freio de mão Que eu vou mostrar para vocês Agora aqui temos dois altos de madeira para poder equilibrar o carro quando estamos parados Para pôr certinho E olhem a adaptação que fizemos aqui no freio de mão Para conseguir que ele freie com mais precisão Aqui é onde tem o cabo do freio de mão Ele antigamente estava aqui neste local Como nós pusemos um pouquinho mais para a frente Quando nós puxámos o freio de mão No mesmo circuito que ele fazia Porque ele só vem até aqui Ele puxa muito mais o cabo E dá uma força maior Para segurar o carro no lugar Estamos agora então sendo assim Com o freio de mão funcionando 100% Vamos seguir viagem Vamos rumo ao Pantanal Pois é, minha filha Muito trabalho Ô linda, meu amor Obrigadíssimo por tudo Tchau Dona Velezinha vai ganhar o mundo agora Tchau, beijinho Ah gente, que emoção Passamos aqui grandes momentos Muito bom a gente ser tratado aqui como parte da família Foi bom demais E agora a gente segue com o coração cheio de gratidão Paramos aqui em Piraputanga 15 dias Estivemos aqui a fazer mais algumas manutenções na Dona Velezinha também Vamos sair agora rumo ao Pantanal Vamos ver o que nos aguarda pela frente A estrada é mágica, meu amigo E a gente não sabe o que vem pela frente Mas a gente sabe que vai ser com muita emoção Com muito amor Com muita paz Com muita tranquilidade Morada Nova G Vem com a gente nesta viagem Tchau, tchau Tchau Não vão surgir a igreja aqui não Não é que não tem O Padra vem aí e manda-nos embora Obrigado para Deus e pode Tchau 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 Tchau